Fala galera, Fala de Vírus, falamos do Proenem, estamos aqui para gravar mais um Proenem Pop e hoje sobre Star Wars. A gente vai falar hoje de uma das maiores franquias já feitas em toda a história do cinema. A franquia de Tawaz começou nos anos 70 e até hoje está produzindo vídeos, hoje em dia ela pertence à Disney. Imagina assim, continua sendo uma franquia gigantesca que tem séries, filmes, quadrinhos, desenhos, produtos infantis, tem de tudo. É muito grandiosa. Nossa intenção é fazer alguns vídeos acerca de Tawaz, não somente um. E vamos tentar abordar em cada um dos vídeos um pouquinho sobre a história e naturalmente o que se pode relacionar de filosófico, de sociológico, a partir do que o filme demonstra para nós. No vídeo de hoje nós vamos falar de um dos pontos fundamentais que interligam toda a saga, que é a chamada Força. Você tem que sentir a força em torno de você, aqui, entre você, eu, entre o roque. A força dentro do filme é uma espécie de campo metafísico. Esse campo metafísico, que a gente chama de força dentro da saga, ele está presente ao longo de toda a cronologia histórica. E ele traz a possibilidade de se gerar alguns atributos. As pessoas com o uso da força podem manipular ideias, podem conseguir ganhar maior porte físico, as pessoas podem conseguir predestinar e compreender relações. É um instrumento muito poderoso dentro da saga. E é bom que você entenda que a gente pode fazer uma relação disso com alguns aspectos ligados a mitologias, a deuses e a religiões. Dentro da saga existe o lado bom da força e o lado mal da força. E você vai ter uma vinculação muito interessante aí sobre o que faz ser entendido como o lado bom e o que faz ser entendido como o lado sombrio. É uma perspectiva um tanto quanto cristã, mas um tanto quanto religiosa, de que existe uma percepção positiva e negativa acerca das atitudes e comportamentos do ser humano. Existe uma vinculação acerca da força muito semelhante ao taoísmo, a religião oriental, que vai falar que existe um pouco de bom no mal, um pouco de mal no bem, e como essas relações se interligam e como isso influencia a quem nós somos, que existe uma espécie de força que nós possuímos para agir, para vivenciar e para instaurar nossos comportamentos. O interessante na saga de Taoise é que essa força serve até como um instrumento de manipulação. No episódio 4, tem uma cena em que o Obi-Wan consegue, usando a força, manipular os nomes de Tropper. Ou seja, a ideia de que mentes fracas conseguem ser facilmente manipuláveis. Então o legal de você pensar a força é você pensar que dentro da saga, ela significa tanto um lado de fé, de crença, de religiosidade, que o Yoda fala muito bem, mas também como um instrumento de controle daqueles que conseguem manipulá-la. E aí você consegue relacionar, obviamente, isso com todo um discurso midiático, todo um discurso de manipulação, um controle daqueles que detêm o poder sobre aqueles que não detêm o poder. Uma coisa legal que a força demonstra para a gente na série é a ideia de que é possível você aprender a utilizá-la. Então também se traz uma percepção de uma certa forma de uma essência interior que se controla, uma essência interior que se expressa e se molda a partir do controle do indivíduo sobre a força, que é esse campo metafísico, que está presente em todo local. Então a série, de certa forma, ela entende e compreende, se a gente for fazer uma ligação filosófica, na existência e na predisposição de uma essência humana, uma essência individual, que pode ou não pode realizar esse controle da força. Então ela se desvincula totalmente da ideia existencialista, de que é o indivíduo, por sua existência, que cometeria e realizaria os atos. A percepção é muito mais de alguns que são possíveis e predestinados a realizar esse controle da força ou não. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece, dá o like, comenta e dá dica para a gente, ou parte de Star Wars, que a gente comente, que a gente fale, que a gente diga para vocês o que tem de filosófico nesse filme. Forte abraço e até a próxima!